Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio. Espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje a gente vai novamente se dedicar a tirar algumas dúvidas e abordar assuntos que surgiram nas nossas aulas síncronas de orientação. Nós estamos no período de execução do projeto do Eleven Second Club e à medida em que eu faço acompanhamento dos vários projetos, algumas dúvidas e questões surgem com mais frequência e eu vou abordar algumas delas aqui porque podem ser de interesse da maior parte de vocês. Então, na aula de hoje a gente vai tratar de algumas questões relacionadas ao processamento de imagens. O primeiro assunto que a gente vai ver se trata do processamento não fotorrealista, ou seja, maneiras de se renderizar, de processar essas imagens de modo a não tentar simular ou emular um aparato fotográfico. Esse é um campo do conhecimento da computação gráfica que tem uma grande literatura e tem um grande número de testes e possibilidades, então não dá para esgotar esse assunto aqui e por isso eu vou mostrar uma abordagem comum para a gente obter bons resultados ou resultados satisfatórios de renderização. E como assunto correlato, a gente também vai trabalhar a separação entre cenário e personagens, porque nessa etapa de processamento de imagem vocês já devem ter percebido que o tempo de processamento é alto. E um modo da gente reduzir os tempos de processamento é separar aquilo que se move com mais frequência, por exemplo, um caso de uso em que personagens estão atuando em frente à câmera, então a gente renderiza eles sozinhos com o fundo transparente e os elementos que não se movem ou que se movem menos, no caso do cenário, a gente renderiza como uma imagem separada para que a gente possa compor isso em uma etapa posterior. Isso ajuda a reduzir muito o tempo de renderização. Claro que isso não se adequa a todos os casos, porque há casos em que o cenário precisa ser animado também, então ele precisa ter vários frames renderizados, mas no caso em que o cenário é estático, a gente pode fazer isso. E por fim, também relacionado a essa etapa de uso de câmeras e processamento, a gente vai ver algumas dicas de como posicionar e controlar melhor as nossas câmeras, para que a gente não use apenas as câmeras padrão do Blender e possa fazer um melhor uso delas, tá certo? Então, começando aqui sobre a renderização não fotorrealista, eu estou com uma cena aqui do Blender vazia, mas antes eu vou mostrar para vocês um site que pode ser útil, que ele é dedicado ao Blender, né? Então, a gente associa o campo do conhecimento do NPR, que é o Non-Foldo Realistic Rendering, com o Blender. Então, como a gente executa isso no Blender? Vocês podem visitar esse site chamado BlenderNPR.org, que vocês terão lá vários documentos e várias opções para download, eu estou aqui na página para download, que vocês podem usar como referência. Então, por exemplo, uma das maneiras de se realizar essa renderização não fotorrealista é a partir de criação de shaders, né? Ou de materiais específicos para fazer com que o comportamento perante a luz seja semelhante, por exemplo, ao papel. Isso é uma abordagem. Não é a abordagem que eu vou mostrar para vocês, mas vocês podem fazer o download para tentar estudar, por exemplo, esses shaders aqui. Eu estou deixando isso aqui como referência acessória. Inclusive, há aqui uma referência que pode ser importante para um grupo também, que me perguntou sobre como fazer chuva. Então, aqui já tem um arquivo para download, que vocês podem até utilizar e estudar as maneiras como eles foram realizados. e mais alguns shaders e coisas semelhantes, né? Por exemplo, fazer madeira não fotorrealista. Aqui vocês vão poder explorar um conjunto de possibilidades mais amplo do que esse que eu estou trazendo para vocês nessa aula. Nessa aula, a gente vai ver uma abordagem simples que usa a composição integrada do Blender. Então, aqui no Blender, eu vou, inclusive, colocar aqui os atalhos para que vocês possam ver o que eu estou pressionando. Nós temos uma cena básica em que eu tenho aqui apenas o cubo que eu vou excluí-lo e vou acrescentar a malha do macaco, a Suzane, para que a gente possa ver o resultado disso que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou redefinir a minha câmera e colocá-la aqui de frente para o macaco para que a gente possa ter essa visualização aqui. Eu vou até girar o macaco um pouquinho, eu vou clicar com o botão direito, colocar uma Shade Smooth e ligar o Subdivision Surface para que eu tenha essa visão mais suavizada. E também eu vou remover essa lâmpada aqui e vou acrescentar uma nova. Eu vou colocar uma lâmpada do tipo Sol e vou fazer com que ela fique apontando aqui para esse macaco. Agora, eu vou confirmar que eu estou aqui no modo Eevee. Isso aqui funciona tanto para o Cycles quanto para o Eevee. Então, isso aqui, independente do renderizador, eu vou usar o Eevee porque ele é mais rápido para processar. E eu vou colocar um tamanho de renderização menor aqui para que não demore demais. Quando eu pressiono F12, então, nós temos essa renderização aqui da Suzane. Para que a gente consiga transformar isso aqui em um render não fotorrealista, eu vou primeiro criar um material qualquer. Vamos colocar aqui uma cor para ela. Por exemplo, esse puxando aqui para o lilás. Legal. Para que a gente consiga fazer, então, uma renderização do tipo não fotorrealista, uma das maneiras mais simples a se fazer é trabalhar aqui com essa aba, que são os View Layers, que a gente consegue separar as propriedades da renderização em seus componentes. Então, quando a gente vem aqui na aba View Layers, nós podemos criar mais de uma camada, uma camada de visualização que se chama View Layer. A gente já viu um pouquinho disso em 3D1. Eu vou retomar isso aqui. E nessa opção View Layer, nós temos aqui os passos de renderização. Os passos de renderização são exatamente os componentes dessa renderização que a gente pode pedir para o Blender processar em separado. Nós podemos renderizar as normais, por exemplo. Nas propriedades de cor difusa, eu posso pedir para colocar as cores, as luzes. As propriedades especulares também, cores e luzes, e assim por diante. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a propriedade de sombras. E vou, talvez, colocar a luz especular e a cor difusa. Isso, eu faço essa escolha desses 3 itens pelo seguinte. As cores difusas são aquelas que a gente conhece como sendo as cores do nosso objeto. Então, se a gente quer fazer um objeto ser vermelho, a gente vai dar um enfoque na propriedade da cor difusa desse objeto para ser vermelho. Aqui no material, quando a gente escolhe essa Base Color aqui, o que nós estamos fazendo é escolhendo a cor difusa desse objeto. E em relação ao specular, a gente precisa do direcionamento dessa luz. Porque é possível a gente escolher uma cor de reflexão. Mas aqui, para uma renderização não-foto-realista, mais nos interessa a direção e a intensidade dessa luz do brilho. Então, aqui a gente pega a cor base do objeto. Aqui a gente vai pegar a intensidade do brilho. E aqui nós pegaremos as sombras desse objeto. E ao fazer essas seleções aqui, desses passos de render, agora a gente pode pressionar F12 novamente, porque agora o Blender vai processar essas imagens, só que a gente não vai ver diferença alguma aqui. Porque nós precisaremos vir aqui na aba de composição e habilitar a propriedade de uso de nodes. E nós veremos aqui que nós temos um node chamado Render Layers, que são as camadas de renderização, que agora, olha só, nós temos aqui a normal, que a gente já ligou, sombra, a cor difusa e o brilho especular. E se eu pressiono Ctrl Shift e clico aqui, o que nós fazemos é criar uma visualização, um node de visualização, que nós temos aqui a possibilidade de ver a imagem final renderizada ou, por exemplo, a transparência. No caso aqui não há transparência alguma, a gente já vai consertar isso aqui. Nós temos aqui a profundidade de campo, que a gente não consegue ver isso aqui de cara, mas se a gente pressionar Shift A e escolher aqui um node do tipo Normalize, ele vai normalizar essas informações que vão de zero até um, a gente vai ver aqui a profundidade de campo dessa imagem. Então, aquilo que está mais escuro está mais perto da câmera e à medida que ele vai se afastando, ele vai ficando mais claro. Isso aqui é um jeito de a gente fazer uma profundidade de câmera, então, na pós-produção. Outra coisa, a gente pode ver aqui as normais do nosso objeto, ou seja, para onde apontam as faces desse objeto. Podemos também ver as sombras, ou seja, nós temos aqui um node que mostra apenas as sombras projetadas. Nós teremos a cor difusa, ou seja, sem nenhum sombreamento e a informação aqui do nosso brilho direcional. Então, para a gente fazer uma imagem não fotorrealista aqui, nós podemos trabalhar com essas propriedades. Então, esses nodes, eles podem ser mesclados, e é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou começar com a cor difusa. Então, essa aqui vai ser a nossa informação principal, só que a gente já percebeu que nós não temos transparência. Então, eu vou corrigir isso aqui na aba de renderização. Eu venho aqui em Film e habilito aqui a renderização com transparência. Preciso pressionar F12 novamente para ele renderizar, e agora a gente vai ver esse fundo transparente aqui. Esse canal alfa, a gente vai ver agora aqui, o que é preto é transparente, o que é branco é opaco. Então, agora com a nossa cor difusa, a gente vai acrescentar aqui outras informações. Por exemplo, eu posso pressionar Shift A e escolher aqui Color Mix, que eu vou misturar duas cores. Eu posso misturar essa cor difusa, para o padrão com o branco aqui, mas eu vou misturar com a sombra. E eu vou colocar o modo Multiplicação, porque agora eu consigo, então, olha só, acrescentar uma sombra aqui a esse macaco. E, em vez de fazer uma sombra suave, como essa aqui, a gente pode fazer com que a sombra seja mais dura. Então, eu vou excluir isso aqui, só para a gente ver como a gente consegue fazer isso. Se eu venho aqui em Vector, desculpe, em Converter, Color Ramp, a gente usa aqui um conversor de informações. Então, eu vou pegar essa sombra, ligar aqui, e puxar essa imagem para cá, para a gente ver. Primeiro, ele não faz nada, mas à medida que eu aproximo o que é branco e o que é preto, por exemplo, a gente consegue deixar essa sombra mais dura. Existe uma abordagem mais simples, que é a gente mudar a interpolação linear para constante, que aqui a gente vai conseguir, então, definir essa sombra bem dura. Só que isso aqui tende a ficar crisp demais, duro demais. Então, eu tendo a usar a interpolação linear, porque ela dá um pouquinho de suavidade ainda, que a gente pode controlar. E agora, então, ao determinar uma sombra, nós podemos mesclar essa sombra com a nossa cor difusa. Então, eu tenho essa imagem aqui, que é o fruto do Color Ramp, e agora eu venho aqui em Color Mix, e eu vou misturar isso aqui com a nossa cor difusa. Novamente, no modo multiplicação, eu vou inverter essa ordem aqui. Na verdade, é isso aqui, que eu vou multiplicar. Agora sim, então, olha só, eu tenho 0% de multiplicação, eu tenho apenas a minha cor difusa. 100%, eu tenho 100% da minha sombra projetada aqui. Então, eu vou colocar uma cor, uma intensidade um pouquinho menor. E agora a gente pode tentar colocar um brilho, que é o que a gente vai fazer aqui com essa, a luz de reflexo. Então, para isso, a gente vai fazer algo semelhante. A gente também vai tentar, restringir as áreas de influência aqui, para que nós tenhamos uma luz mais dura, porque é comum do desenho animado. Então, eu vou duplicar esse Color Ramp aqui, para que a gente consiga agora, ao ajustar isso aqui, tentar ver como a gente consegue fazer essa luz ficar um pouco mais dura. isso aqui, então, a gente vai ter que ajustar de leve essas informações. Olha só, aqui talvez esteja razoável, porque agora, eu vou pegar o resultado disso aqui, e vou misturar com essa primeira parte. Então, eu posso ou duplicar isso aqui, ou, pressionar Shift A, Color Mix, e eu acrescento uma outra mistura de cores, que eu vou juntar agora, o resultado da sombra com esse brilho. só que eu vou usar agora uma cor, deixa eu ver aqui, um Screen, que isso aqui me permite clarear o que está lá embaixo. Então, olha só, 0%, eu tenho o resultado aqui daquele sombreamento. E à medida em que eu amplio isso aqui, nós temos as sombras, as sombras não, os brilhos criados aqui nessa iluminação. Isso aqui que eu estou fazendo, a gente está aproveitando as luzes da cena, mas a gente não precisa aproveitar as luzes da cena se nós não quisermos, porque isso aqui, se eu quiser mudar o direcionamento, eu preciso voltar aqui para a minha cena, selecionar minha luz e girar para o outro lado, e renderizar novamente para a gente ter um outro resultado. Então, eu girei a minha luz aqui, agora, voltando para cá, a gente tem um outro conjunto de sombras. Isso aqui, então, é uma possibilidade, mas eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de fazer essa iluminação direto aqui, sem depender da luz da cena. Então, eu vou, inclusive, excluir agora a minha lâmpada, que se eu renderizar aqui, nós temos uma cena completamente preta, e a composição não vai funcionar, porque a gente não tem nem luz nem sombras, e a gente vai gerar isso aqui em tempo real. Para fazer isso aqui, então, a gente vai usar, a gente vai desconsiderar as sombras e os brilhos, eu posso até vir aqui e desligar essas propriedades, luz e sombra, porque agora nós usaremos as normais, porque as normais, elas nos dão uma sensação de volumetria aqui para os personagens. Então, um jeito de a gente fazer isso aqui é o seguinte, eu vou pressionar Shift A e venho aqui em Vector, Normal, porque agora a gente vai pegar as normais da nossa cena e plugar aqui nessa, nesse Node, que a gente vai agora controlar a iluminação ao clicar e arrastar sobre essa bolinha aqui, vejam como isso aqui vai funcionar. Eu vou, aquilo que era sombra, eu vou pegar agora esse resultado aqui, o Dot, e vou ligar nesse Color Ramp e vamos ver como fica esse resultado. Eu vou ligar isso aqui direto no visualizador e nós teremos agora aqui, uma sombra que a gente cria aqui em tempo real. Então, eu quero uma sombra que fique para cá, eu vou inverter essa ordem aqui e nós temos aqui, em tempo real, uma sombra projetada no nosso personagem. Então, eu venho aqui e vou escolher um, talvez aqui fique razoavelmente do jeito que eu quero e vou fazer algo então semelhante para a luz. Então, eu vou duplicar isso aqui e agora eu uso essa parte aqui para a luz e a gente vai juntar essa parte que já havia sido criada e nós já temos então aqui uma iluminação que ela está bem intensa, então agora eu posso reduzir isso aqui vou diminuir essa intensidade porque agora olha só, nós temos aqui um pouco de luz e sombra que estão projetados aqui no nosso personagem. A gente pode mudar essas possibilidades daqui também, eu usei o screen, a gente pode usar por exemplo a luz linear que a gente então tem alguns tons de iluminação e ensino remoto é isso aí eu moro no centro passa moto essas coisas então a gente se acostuma com essas coisas mas então eu tenho aqui o personagem com luz e sombra projetados e a gente precisa agora colocar uma transparência eu vou reduzir um pouquinho a intensidade disso aqui para ficar mais suave ainda e agora a gente vai pegar essa propriedade do alfa aqui e vamos pressionar via shift A conversor e set alfa porque agora a gente vai pegar o resultado dessa imagem e vai pegar a transparência do nosso view layer que nós teremos agora aqui essa imagem transparente com fundo transparente e a gente pode então ajustar aqui as propriedades para que a gente tenha então um tipo de sombreamento isso aqui é um caminho para a gente fazer a renderização NPR nós temos aqui informações então de cor base sombra e luz as cores elas ficam dependentes do dos materiais que a gente atribuir então se eu vier aqui na minha cena entrar no na minha propriedade de materiais e criar um segundo isso aqui fica cor base eu vou criar um para os olhos e um para o nariz para as orelhas por exemplo então vou chamar esse aqui de olhos e esse aqui de talvez nariz mesmo nos olhos então eu vou criar uma cor mais escura e para o nariz eu vou pegar um nariz mais puxado para o vermelho um pouquinho mais escuro agora então eu entro aqui no edit mode vou selecionar o modo de faces e selecionar os olhos e vou atribuir esse material em seguida eu faço a mesma coisa aqui com o nariz e atribuo o nariz quando eu renderizar novamente então o blender vai selecionar aquelas cores e vai atribuir as cores diferentes aqui para a gente como sempre a gente vai poder reduzir essas intensidades aqui se elas estiverem muito fortes para que nós tenhamos aqui um resultado mais condizente com o que a gente deseja e claro a gente vai poder mexer nesses brilhos nessas direções aqui conforme o nosso interesse estético mas falta uma coisa a gente tem aqui uma possibilidade de criar linhas e as linhas a gente vai criar utilizando uma propriedade aqui do blender uma função do blender que é o freestyle o freestyle é um modo de renderização que ele está disponível aqui nessa primeira aba que é as propriedades de render isso aqui é um pós-processamento que ele é feito a partir da identificação dos volumes dos nossos objetos quando a gente liga isso aqui e não faz mais nada a gente pode pressionar f12 para renderizar e nós teremos algumas linhas sobre o nosso objeto e isso aqui uma vez que a gente liga as propriedades do freestyle a gente pode editar essas propriedades aqui embaixo e uma coisa legal é que a gente pode converter essas linhas aqui no novo passo de render para compor sobre aquilo que foi renderizado então quando eu pressiono f12 novamente para renderizar nós temos aqui um passo específico para o freestyle olha só nós temos aqui algumas linhas que foram geradas então nós podemos ao final de tudo isso aqui criar um novo node que é o color alpha over que a gente vai pegar então esse freestyle e sobrepor a nossa imagem então nós temos aqui algumas linhas ainda que sutis tá então ao fazer isso aqui a gente tem algumas linhas e a gente pode editar essas linhas isso que é o mais legal porque agora aqui nas propriedades do freestyle nós temos aqui os estilos da linha em que a gente pode por exemplo vir aqui escolher uma nova cor para essa linha se eu quiser uma cor que não seja 100% preta a gente pode escolher essa cor aqui e acrescentar modificadores então a gente pode fazer por exemplo que as linhas tenham a mesma cor do material então essa linha aqui ela vai ter a cor desse material vermelho essa linha vai ter essa cor e as linhas de cá vão ter a cor mais próxima do dessa cor aqui do do nosso material então a gente vai ter aqui essas variações de linhas então cada linha de acordo com seu material a gente pode por exemplo ajustar a espessura dessas linhas então se eu venho aqui na aba thickness que é a espessura eu posso colocar uma espessura geral maior como essa aqui eu coloquei uma espessura que era 3 eu coloquei um valor bem maior como 18 por exemplo vou colocar isso aqui 5 mas a gente tem aqui também a possibilidade de criar modificadores por exemplo eu vou colocar o modificador de caligrafia que isso aqui ele vai então depois de processar ele vai fazer uma variação de espessura dessa linha para dar a ideia de que isso aqui foi desenhado nós podemos também criar outros modificadores como por exemplo um modificador de ruído ao fazer isso aqui a gente vai ter essas linhas bem oscilantes mas a gente pode então reduzir um pouquinho a influência desse ruído aqui e renderizar de novo que a gente vai ver que as oscilações ficam um pouco menores e podem dar a ideia de que essas linhas elas são mais próximas de desenhar e a gente pode acrescentar outras coisas então a gente pode ter mais de um ruído a gente tem esse ruído maior eu acrescento um outro ruído aqui por exemplo e vamos colocar um valores bem maiores aqui por exemplo e renderizar novamente a gente vai ter ruído sobre ruído que a gente vai então de novo aqui acrescentar para ter mais variação a gente também pode vir aqui em acrescentar geometria para ter outras coisas aqui elas são um pouco menos úteis depende dos objetivos de vocês por exemplo existe aqui o linhas guia se a gente renderizar isso aqui ele vai processar algumas linhas meio aleatórias aqui ou por exemplo o blueprint que ele vai tentar fazer como se fosse uma um planejamento aqui isso aqui ajuda a gente a obter melhores resultados então aqui eu vou manter o thickness com um ruído com uma amplitude menor talvez talvez ficou muito pequenininho aqui eu vou colocar essa variação aí legal que nós temos então aqui um pouco de variação dessa espessura e a possibilidade então de ter luz sombra e linhas sobre um objeto então isso aqui permite a gente fazer esse tipo de renderização eu vou mostrar isso aqui numa cena por exemplo com o vincent e a rain então eu vou abrir essa cena aqui na verdade eu vou abrir uma outra eu abri aqui eu tenho uma cena com o vincent e a rain eu vou selecionar esse personagem e vou trazê-lo aqui para o lado da rain e vou olhar na minha vista da câmera que nós teremos aqui então a possibilidade de ver os nossos dois personagens juntos se eu quiser fazer a renderização aqui não fotorrealista nós podemos então começar com isso eu vou colocar aqui no modo eave mesmo a renderização vou deixá-la pequenininha para não demorar tempo demais e aqui nos view layers eu vou ligar o color o da cor difusa a luz specular e a sombra além da normal para a gente escolher qual a abordagem que nós pretendemos fazer salvo a minha cena e eu venho agora na composição clico em use nodes e vou acrescentar aqui então um input que é o render layers e a saída que é o composite e um viewer vou pressionar F12 e aguardar um pouco essa renderização que a gente vai ter a nossa cena renderizada eu vou inclusive daqui a pouco eu vou desabilitar o cenário que eu já deixei aqui eu movi para uma collection chamada cenário todos os objetos de cenário e outra para cá que tem todos os personagens para a gente poder fazer a separação disso e eu também aqui na opção film eu liguei a transparência para que a gente possa trabalhar com as opções de fundo transparente vou aguardar mais um pouquinho a renderização para a gente ver o resultado e ver como a gente pode editar então essa renderização com o Vincent e com a Rain agora que ele processou aqui nós temos já então uma imagem com a renderização normal e uma coisa que eu percebi que uma dúvida também que surgiu é que na renderização da Rain muitas pessoas disseram que os olhos delas sumiram eles sumiram na verdade porque não estava ligada na cena que a gente importou porque esses personagens aqui foram referenciados pela opção link então quando nós estamos aqui no Eevee é preciso ligar essa opção aqui chamada Screen Space Reflections e Refraction que é o reflexo e refração da luz se a gente não ligar isso aqui os olhos da Rain que eles tem uma transparência eles não vão aparecer então eu vou desligar o cenário aqui para ficar mais rápido de renderizar e vou renderizar novamente para a gente ver o que ocorre quando eu tenho essa opção aqui desligada bem pessoal eu fiz o render aqui então nós temos esse problema que é o que ocorre quando a gente não liga aquela opção do Screen Space Reflections aqui no arquivo do Blender eu vou fechar isso aqui vou ligar essa opção novamente e agora nós vamos fazer aqueles ajustes da renderização não fotorrealista para a gente ver como fica aqui com os personagens então aqui eu vou entrar na seção de Compositing e já vamos usar a cor difusa então eu venho aqui e vou usar um Color Mix porque nós vamos pegar a cor difusa e vamos sobrepor a sombra no modo multiplicação sobre esses objetos então eu vou trazer isso aqui para cá eu vou pegar então a cor difusa e a multiplicação porque a gente vai ver então aqui que ao reduzir um pouquinho essa intensidade aqui eu vou inverter é a sombra que vai se multiplicar aqui aos personagens a gente tem aqui as cores base ligadas aqui no nos personagens nas cores dos personagens tá eu vou usar lá o Color Ramp Converter Color Ramp e vou deixar as sombras mais duras para que a gente possa reduzir um pouquinho a intensidade delas aqui e eu nem vou usar o brilho que eu acho que está legal mas nós poderíamos usar aqui a luz direcional de brilho então eu poderia vir aqui duplicar colocar a luz direcional e usar um outro Color Mix aqui vou duplicar esse aqui via Shift D que nós poderíamos então usar em vez de multiplicar um Screen por exemplo que ele serviria como um brilho aqui no nosso personagem mas eu acho que nem precisa vou excluir isso aqui e vamos ver como a gente faz agora para colocar o Freestyle eu vou apenas ligar a propriedade do Freestyle aqui e eu vou editar as propriedades dele vou criar um conjunto de linhas que eu vou depois que ele estiver ligado eu venho aqui na espessura eu vou aumentar um pouquinho essa espessura para 5 e vou colocar um modificador de ruído e diminuir a influência dele aqui e vamos ver em seguida como é que isso aqui vai ficar vou ligar na visualização e lá no composite para fazer a renderização antes de fazer renderização eu preciso dizer para vocês que eu fiz um ajuste no rig da Rain porque as cores dos olhos dela quando a gente usa essa propriedade aqui de renderização não fotorrealista elas ficam com umas cores bem lavadas isso ocorre por conta da maneira como o rig foi criado então para consertar isso aqui eu vou até pegar o rig da Rain para que a gente veja como ele era originalmente vou abrir ele aqui com ele aberto a gente precisa fazer o seguinte eu vou aqui selecionar os olhos dela e quando eu faço o primeiro clique aqui eu seleciono a cobertura transparente e brilhosa dos olhos é isso aqui o culpado por fazer o olho dela ficar branco tá então não é esse objeto eu vou selecionar esse outro que são os olhos dela e aqui nos materiais se eu venho aqui na seção shading vocês verão que os materiais desses olhos dela aqui são razoavelmente complexos porque eles foram feitos para serem ajustados dinamicamente tá então isso aqui faz com que aquele processo da renderização NPR não fique correto uma maneira de fazer com que ele funcione tá isso é só lá pro NPR é remover todas essas partes aqui ó a gente remove isso aqui e mantém esse grupo roxo que ele é a textura do olho eu vou criar só aqui via shift A um shader do tipo difuso que eu vou fazer com que a textura afete a cor difusa e ela afete os olhos isso aqui só é o que basta eu posso salvar isso aqui porque quando eu voltar lá pra minha cena a gente vai ter então os olhos dela funcionando corretamente então agora eu tenho aqui a minha cena corretamente criada eu vou pressionar F12 e vou pausar um pouquinho pra gente ver o resultado logo em seguida e agora então a renderização foi feita a gente já tem aqui os dois personagens e a gente vai ligar agora o freestyle eu vou pressionar shift A vem o color alpha over que eu vou pegar agora o resultado daquilo que a gente já tinha feito e vou sobrepor as linhas já com aquelas deformações também vou precisar ligar aqui um conversor e set alpha pra que a gente pegue a transparência da cena e ligue aqui os personagens então nós temos agora uma cena NPR em que a gente consegue ter as cores chapadas dos personagens com umas linhas com certas irregularidades e sombras pra fazer a composição da cena e agora eu vou passar pra outra parte que é a gente separar esses personagens do cenário a gente já viu aqui que a gente pode desabilitar as collections então eu voltando aqui pro modo layout eu tenho uma collection chamada personagens e outra chamada cenário onde eu tenho todos os meus objetos e pra a gente fazer uma composição que a gente renderiza apenas uma vez o cenário a gente pode criar uma outra view layer aqui que eu vou então vou renomear essa view layer aqui como personagens eu vou criar uma outra view layer ao clicar sobre esse botão e copiar as configurações e chamar isso aqui de cenário porque agora na view layer cenário eu vou desabilitar os personagens vou ligar o cenário eu posso inclusive mudar as configurações dessa view layer aqui eu posso tirar cor luz e sombra e o freestyle se eu não quiser nem as linhas no cenário e manter aqui os personagens que agora quando eu renderizar novamente nós teremos dois elementos de cena então eu venho aqui pra seção de composição eu posso pressionar shift A e no input eu vou criar agora aqui um render layer que em vez de ser o personagem será o cenário ele vai demorar um pouquinho pra renderizar então eu vou pressionar F12 vou salvar antes disso vou pressionar F12 e eu volto aqui quando a cena estiver pronta então agora pessoal que já renderizou a minha cena aqui nós temos a nossa nossa visualização aqui que nós teremos agora a imagem do cenário e a imagem dos personagens separadas que nós vamos agora sobrepor um ao outro então eu pego esse resultado aqui da minha composição que eu fiz pro render não fotorrealista e eu posso fazer a mesma coisa e sobrepor aqui em cima do cenário eu posso vir aqui em color alpha over que eu venho e coloco os meus personagens sobre o cenário por exemplo só que em vez de renderizar esse cenário em todos os frames a gente pode fazer o seguinte eu posso pegar esse render layer aqui e salvar isso aqui em outro em um arquivo então agora eu posso pegar essa imagem aqui e na hora de renderizar eu venho em saída e coloco file output porque isso aqui vai me permitir pegar essa imagem e renderizar na minha pasta atual por exemplo chamado cenário .png porque se eu pedir para renderizar isso aqui de novo ele vai processar minha imagem e vai gerar um arquivo na minha pasta de cena que vai se chamar cenário .png e eu tenho aqui essa imagem já salva na minha pasta eu abri essa imagem separada porque agora para tornar a nossa animação mais rápida de processar eu posso ir aqui excluir esse view layer do cenário então eu venho aqui e excluo esse view layer eu volto a ter só os personagens sem o cenário de fundo se eu quiser agora posso até excluir esse cenário mas vou mantê-lo aqui só invisível sem influenciar o meu render e agora eu venho aqui via shift a e vou no input eu vou selecionar uma imagem que a minha imagem vai ser a minha imagem do cenário que eu vou colocá-la aqui e agora na hora de renderizar essa minha imagem do cenário vai ser fixa e apenas quando eu puser para renderizar aqui renderizar a animação ele vai sempre buscar essa imagem de fundo ele não vai renderizar o cenário novamente e ele vai processar os personagens a cada novo frame e sobrepô-los aqui ao cenário isso aqui vai tornar o processo de renderização de vocês muito mais rápido e por fim eu tenho uma outra dica só das das câmeras que geralmente quando a gente usa as câmeras no Blender as pessoas esquecem de ajustar algumas questões por exemplo a distância focal padrão dessa câmera é 50mm mas nem sempre a gente quer um enquadramento assim porque quando a gente se aproxima muito por exemplo para fazer um plano mais fechado aqui nos personagens uma uma distância focal de 50mm acaba distorcendo muito eles nós podemos aumentar essa distância focal por exemplo e ao aumentar essa distância focal a gente move esse objeto aqui para trás porque a gente vai ter agora uma distância focal maior mas ao visualizar aqui pela câmera depois nós temos aqui uma outra visão para esses personagens que será menos achatada então vale a pena editar essas propriedades de cada câmera para que vocês tenham melhores possibilidades de enquadramento e além disso a gente pode mudar de câmera no processo de animação então vamos supor que nós temos essa primeira câmera aqui que eu vou chamá-la de close por exemplo câmera câmera deixa eu ver câmera 1 e eu vou criar uma outra câmera com outra distância focal vou colocar uma distância focal de 50 mesmo para fazer um plano mais geral só que para eu ver essa câmera aqui eu preciso defini-la como padrão então eu posso selecionar esse objeto aqui e pressionar ctrl 0 ctrl 0 no teclado numérico então eu como eu uso um laptop eu tenho que vir aqui na seção de entrada e vou clicar em emular não perde porque agora se eu pressionar ctrl 0 eu determino essa câmera aqui como minha câmera padrão e o que determina a câmera como padrão é esse triângulo aqui ela fica um triângulo preenchido se ela é a câmera padrão da cena quando a gente pressiona 0 e se eu quero agora trocar de câmeras no meio da animação eu posso usar os marcadores os mesmos marcadores que a gente utilizou para fazer a sincronia labial então se eu pressiono M aqui na minha timeline eu pressiono ctrl M chamo aqui de câmera 1 confirmo e vou mover a minha linha do tempo vou pressionar M de novo ctrl M câmera 2 porque agora a gente pode fazer o seguinte se eu quiser fazer primeiro uma visão de plano geral para um plano mais fechado eu começo aqui com a câmera 1 e eu vou fazer o seguinte eu venho aqui seleciono o marcador e pressiono ctrl B olha só o marcador ele passou a ter uma visão de uma câmera o ctrl B é o atalho de bind camera to markers ou seja ligar a câmera atual para o marcador atual então se eu quiser vir aqui para essa câmera 2 eu seguro seleciono esse marcador seleciono essa câmera e venho aqui trago meu mouse para cá pressiono ctrl B e nós temos aqui a mudança de câmeras a gente já vê isso aqui pela mudança do preenchimento no triângulo então se eu vier na minha visão de câmera olha só a minha animação está aqui se eu pressiono espaço ela vai progredindo e quando ela chegar no frame 61 ela vai mudar a câmera e se eu quiser de novo que ela volte para aquela lá eu posso só duplicar esse marcador que daí ela sai de uma câmera volta para outra e a gente consegue fazer essa edição aqui em tempo real dessas câmeras quando a gente pressionar para renderizar o que o Blender vai fazer é trocar a câmera quando a gente quiser isso aqui permite a gente inclusive animar essa câmera então se eu quiser fazer um zoom eu posso vir aqui e mover essa câmera para cá salvar a posição dela vir para cá e salvar a posição dela de novo que isso aqui independe da animação da câmera então nós temos aqui aquela câmera que vai sendo animada e depois ela muda se eu inverter isso aqui então nós temos tem que mudar isso para cá então nós temos aqui o movimento de câmera e a troca dessas câmeras em tempo real certo então pessoal são essas as informações que eu quero trazer para vocês em resposta as dúvidas que vocês trouxeram eu juntei aqui várias dúvidas que foram surgindo para e tentei condensar em um vídeo com informações correlatas eu ainda vou fazer outros vídeos com outras informações e é isso pessoal então a gente se vê na próxima aula caso haja mais dúvidas mais algum problema basta me escrever lá no fórum tá certo então obrigado pessoal e até a aula que vem tentei tentei tentei